Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de Word e Writer 2016, essa é a nossa aula de número 12. Nós vamos ver agora alguns, vamos aprofundar o conhecimento na formatação de fonte, nos efeitos de formatação de caractere. A gente já havia passado rapidamente sobre esses efeitos em aulas passadas, mas agora vamos focar nos efeitos de fonte, tanto no Word quanto no Writer, ok? Então, um lembrete, se você não está pegando essa aula pela primeira vez, não sabe onde estão as aulas seguintes, Aqui em cima vai aparecer um alertazinho mostrando um endereço para a playlist inteira desse curso. Então é só você clicar aqui em cima e você vai ver lá a playlist do curso de Word e Writer 2016, focado em concursos públicos, as novas versões dos programas. E o material didático deste curso, deste módulo, é disponível livremente, é disponível gratuitamente dentro do site do evplayer.com.br. O evplayer daqui a pouco eu vou colocar aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. www.evplayer.com.br. É esse o endereço aqui, ó. E tem lá a apostila de Word e Writer. Na verdade, na apostila só tem, por enquanto, o assunto de Word, ok? Mas a apostila do evplayer é completamente atualizável. Então, à medida que eu atualizo, que eu insiro o material, ela vai ser contemplada com mais conteúdo, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Minha tela pequena. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu estou aqui com o texto do Word à minha frente. A gente trabalha com o Word, já sabe como trabalhar com o Word. Nós já sabemos que nós temos aqui o conjunto de ferramentas, o grupo fonte. Esse grupo fonte oferece efeitos especificamente criados para os caracteres, para as fontes. A gente vai conhecer cada um deles. No caso do Writer, a gente tem aqui os efeitos de fonte aqui também. Também o tipo da fonte, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado. Todos os efeitos a gente vai conhecer um a um agora. Então, vamos conhecer alguns efeitos no Word. Vamos voltar para cá para o Writer para aplicá-los também, ok? Então, eu vou selecionar aqui a palavra do... Eu vou selecionar aqui a palavra poderosa, certo? Pronto, a palavra poderosa. Uma coisa sobre o Word é o seguinte. Sempre que você seleciona um trecho, surge um painel automaticamente, surge um painel ao lado da palavra. Eu não fiz nada. Eu só fiz selecionar. Dei duplo clique e selecionei a palavra. Esse painel traz consigo alguns efeitos dos que a gente vai conhecer. A gente vai conhecer agora alguns efeitos, mas eles estão aqui também. Então, é uma facilidade. Ah, eu queria aplicar negrito. Eu poderia selecionar a palavra e clicar diretamente aqui no negrito do painel. Seria exatamente a mesma coisa que ir lá em cima no grupo fonte, ok? Então, nós temos algumas ferramentas que conheceremos daqui a pouco, certo? Então, vou selecionar aqui a palavra poderosa e vamos brincar aqui com o seguinte. Nós temos as duas primeiras ferramentas que são, na verdade... Deixa eu rolar a tela um pouco mais para cima para a gente vir para a pronta. A palavra poderosa ali. Eu vou mudar aqui, com licença. Estranho, estranho, estranho. Eu tenho que me acostumar com esse negócio aqui para não atrapalhar. Pronto, eu acho que aqui está bom. Certo? As duas primeiras ferramentas que nós vamos ver são essa aqui, que é o tipo da fonte, ou simplesmente ferramenta fonte, e o tamanho da fonte. Ok? Então, o tipo da fonte me permite escolher que tipo de letra vai ser usada ali na palavra poderosa. Perceba o tipo de fonte tipográfica. A gente chama de fonte tipográfica, né? O estilo da letra, o desenho da letra. Existem vários tipos de letras aqui, está vendo? Essa augéria, por exemplo, é uma letra bem diferente das demais, mas é o estilo. Perceba como essas letras são diferentes das letras das palavras ao redor, certo? Você escolhe aí essa, sei lá, vou botar aqui uma Berlin Suns, ou talvez uma fonte manuscrita, Bradley Hand, aqui, pronto. Eu vou clicar nessa fonte aqui, certo? Então, não sei se você percebeu, mas eu não precisei clicar antes para ver uma pré-visualização. Basta eu colocar o mouse em cima do nome. Então, o que está acontecendo ali, ou o que está acontecendo aqui em cima da palavra poderosa, é que ela está se transformando momentaneamente para você ver como ela vai ficar, certo? Eu vou escolher aqui de volta, calibri, pronto, estava aí, normal. Então, o tamanho da fonte eu posso escolher aqui, através do tipo, através do número que eu quiser, né? Quanto maior o tamanho, maior a fonte, né? Vou colocar aqui a fonte 26, certo? Notou também que, automaticamente, graças ao meu mouse passar em cima do número, ele já estava dando os sinais ali, uma pré-visualização de como a letra ficaria. E nós temos outros dois botões aqui para tamanho. Cada clique vai fazer o aumento de uma etapa, cada clique no outro botão vai fazer a diminuição de uma etapa. Sempre com base na lista de tamanhos que existem aqui, ok? Sempre com base. Por exemplo, eu estou no 22. Se eu clicar para aumentar, vai para o 24, depois para o 26, depois para o 28, depois para o 36, e assim sucessivamente, né? Então, esses botões aqui, 22 foi para o 24, 24 foi para o 26, 28 foi para o 36. Então, esses botões aqui, eles obedecem a lista que está ali. João, eu não queria o tamanho 28, eu queria o tamanho 30. Bom, 30 não está na listagem, né? Então, o que você faz? Você clica aqui no meio e digita 30. E aí, a sua palavra ficará, as suas letras ficarão com o tamanho 30, ok? Então, esses são os botões para o tipo da fonte e o tamanho da fonte, são essas as ferramentas aqui. No Writer, nós temos ferramentas semelhantes, né? Então, no Writer, nós temos, na verdade, só esses dois controles aqui. Rolar a tela um pouco para cima, pronto. No Writer, nós temos o controle do tipo da fonte, né? Aqui é chamado nome da fonte, você escolhe. João, as fontes são as mesmas? Sim, as fontes são as mesmas, porque essas fontes são instaladas no Windows, não no Word ou no Writer. Essas fontes pertencem ao sistema operacional, ok? O tamanho está aqui também, com uma listagem própria, aqui, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 36. Então, perceba, a listagem de tamanhos do Word é independente da listagem de tamanhos do Writer. Elas são diferentes. Você também tem o direito de escolher um tamanho que não está aqui, digitando aqui. Então, você vem aqui e digita 30, dá Enter e aí você aplica o tamanho. Percebe que aqui no Writer não existe pré-visão, não existe pré-visualização. Quer dizer, eu coloco o mouse aqui na lista, mas a palavra poderosa aqui em cima não muda. Ela não muda nem de tamanho, nem de formato, certo? Nem de tipo da fonte, ó. Vou botar aqui um tamanho qualquer. Não está mudando aqui o poderoso, ok? Bom, beleza. Efeitos de tamanho e tipo da fonte, tudo tranquilo. No Word, você tem os efeitos que a gente já conhece, que são efeitos que se somam, certo? Não são efeitos excludentes. Quais são eles? O negrito... Poxa, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Selecionar a palavra vídeo, certo? Ok. Então, negrito engrossa a palavra, itálico deixa ela inclinada, sublinhado coloca uma linha abaixo da palavra. Nós temos aqui uma setinha ao lado do sublinhado que me permite escolher que tipo de sublinhado eu quero. Tracejado, pontilhado, sublinhado grosso, sublinhado duplo. Então, nessa setinha ao lado do S, a gente pode escolher, por exemplo, sublinhado grosso. Aí, eu posso escolher aqui um sublinhado ondulado. Pronto. Então, o efeito do sublinhado aparece na palavra, certo? Um detalhe aqui sobre isso é que, veja, eu posso ligar e desligar cada um deles isoladamente. Por exemplo, só desliguei o itálico, só desliguei o negrito, só desliguei o sublinhado, ok? Outros efeitos que a gente encontra são o taxado, para passar uma linha no meio da palavra. O subscrito, que deixa a palavra na base mais baixa, é menorzinha, certo? E o sobrescrito, que deixa ele na base mais alta. Isso aqui é ideal para você fazer aquelas escritas como, por exemplo, H2O. H2O, você seleciona o 2 e coloca ele subscrito. Pronto, H2O, olha aí, funcionou, certo? Se você quiser escrever uma outra coisa, como, por exemplo, 4 elevado a 2 igual a 16, você vai lá, seleciona o 2 e coloca ele sobrescrito. E aí, você vai ter o efeito que você queria. Então, esses efeitos podem ser aplicados aí às suas fontes também. Que outros efeitos o Writer tem lá? Vamos lá. O Writer, a gente tem o seguinte, eu vou selecionar aqui, a palavra documento, aí eu tenho o negrito, eu tenho o itálico, eu tenho o sublinhado, eu não tenho a opção de tipo do sublinhado aqui, certo? Eu tenho o taxado, tá? E eu tenho o sobrescrito e o subscrito também. De todas essas ferramentas, de todas elas, as únicas que são excludentes, ou seja, quando você aplica uma, automaticamente é desfeita a aplicação da outra, é o subscrito e o sobrescrito. Tanto no Word quanto no Writer. Um texto, um trecho, ele pode estar em negrito, pode estar em itálico, pode estar em sublinhado, pode estar em taxado, nada impede. Você pode misturar todos os efeitos. Você pode colocar um deles, retirar dois, colocar dois, retirar um, é você que escolhe. Agora, subscrito e sobrescrito são excludentes. Ou seja, quando você aplica um, automaticamente você desaplica o outro, porque um texto não pode estar em subscrito e em sobrescrito ao mesmo tempo. Ok? Vamos desligar aqui o itálico, vamos desligar aqui o taxado, deixar só em negrito e sublinhado. Pronto, perfeito. Vamos voltar para o Word agora. Ver os efeitos que tem mais no Word aqui. Vamos subir aqui de novo. Selecionar a palavra documento. E olha, tem um botão aqui no Word que é o maiúsculas e minúsculas. O que é que ele faz? Ele altera o texto. Ele altera o texto para que o texto possa ser transformado em relação à sua caixa, a caixa das letras. Por exemplo, eu queria tudo em minúsculas. Você vai ver que a letra D de documento vai ficar em minúsculas. Eu queria tudo em maiúsculas. Tudo ficou em maiúsculas. Eu gostaria de tudo em alternar. O que era, por exemplo, a primeira letra de cada palavra em maiúsculas. Só a letra D fica maiúscula. Eu quero inverter agora. Alternar. O que é maiúscula fica minúscula. O que é minúscula fica maiúscula. Pronto. Vai ficar assim. Então, esse botão aqui, ele alterna entre maiúsculas e minúsculas. Uma coisa engraçada é que esse botão, ele não é um efeito. Ele não é uma formatação. Ele transforma o texto. Ele altera realmente os caracteres. Quer dizer, ele troca um O minúsculo por um O maiúsculo. É isso que ele faz. Ele troca o interior do texto. Certo? Ele não troca. Ele não é um efeito como o negrito que você pode aplicar. Isso não é um efeito. Isso é realmente a troca de uma letra por outra. Tá? Ah, porque eu preciso saber disso, João. É importante. Pode ter certeza. Eu vou clicar aqui nesse botão do A. Certo? Olha o que acontece. Esse botão do A. Ele limpou toda a formatação e, curiosamente, colocou em um tamanho menor. Veja, essa fonte aqui está em tamanho 16. Tá? Em tamanho 16. Mas esse não é o tamanho natural desse texto. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, o texto e clicar na borrachinha da letra, o que ele vai fazer? Ele vai desfazer todo o efeito especial que eu coloquei depois, além do formato normal, que é o estilo normal, que a gente vai saber. Esse estilo que está aqui, o estilo normal. Certo? Você vai ver. A gente vai trabalhar com estilos na próxima aula. A gente vai ver o que isso significa. Mas esse botãozinho aqui, ele limpa toda a formatação, fazendo com que o efeito que você aplicou, qualquer outro efeito que você aplicou, além do estilo normal, seja retirado. do texto. Ok? No writer, vamos voltar para o writer aqui. No writer, a gente tem algo parecido, né? Do limpar a formatação. Lembra agora onde é que está essa bendita borracha. Essa bendita borracha está por aqui, em algum lugar. Não, deveria estar aqui em algum lugar. Ah, não. Eu sei. Eu vou selecionar aqui. O limpar toda a formatação está aqui dentro de estilo. Limpar a formatação. Limpar a formatação faz com que o texto perca todo o efeito que você aplicou e volte ao efeito do estilo normal. Volte ao efeito do estilo básico do documento. O botão fica aqui dentro dessa drop-down, dessa caixa de listagem do estilo. Ok? Então, vamos ver os outros efeitos aqui. Ah, tem aqui também. Esse botão foi adicionado. Ah, eu esqueci desse detalhe, pessoal. Me perdoe. Vou voltar aqui. Vou clicar aqui. Limpar toda a formatação. É, está vendo? Esse botão também limpa toda a formatação. Que outros efeitos existem? Os outros últimos efeitos do Writer de fontes são o cor da fonte e o realce, a cor de realce. A gente já viu para o que serve, né? Cor da fonte, você escolhe a cor que você quer para a letra e o realce, você escolhe a cor do background da letra, ok? Do trecho que você selecionar. No Word, nós também temos isso. Vou selecionar aqui a palavra documento. E nós temos a cor do realce e nós temos também a cor da fonte. Lembrar que sempre que houver uma setinha ao lado é porque você tem mais opções aqui, por exemplo, para a cor da fonte. E você selecionou aqui, você tem no realce também mais opções aqui para a cor do realce. Você é que escolhe, ok? Perfeito. E no Word, para finalizar, nós temos um efeito aqui que é, vamos dizer, é parente, é descendente do WordArt, que era um efeito que existia no Word, que são os efeitos de texto e tipografia, em que você escolhe efeitos, por exemplo, desse jeito. Para retirá-los, você pode selecionar aqui. Vamos ver se o Limpar Formatação resolve tudo. Limpei Formatação, o Limpar Formatação só não tirou o realce. Está percebendo isso? Só o realce não foi tirado. Então, no Word, o Limpar Formatação não retira o realce. Vou botar aqui sem cores. Vamos ver se esse recurso é a mesma coisa no Writer. Então, eu vou selecionar aqui e vou pedir para limpar Formatação. Bom, Limpar Formatação no Writer também tirou o realce. Olha uma diferença entre o Word e o Writer, é que o Limpar Formatação do Writer retira o realce. Eu acho mais inteligente. Nesse caso, o Writer ganhou pontos em relação ao Word, porque, burrice, alguém que fez a programação do Word esqueceu de programar a retirada do realce, ok? A gente volta na nossa próxima aula, continuando com efeitos de formatação. Então, talvez a gente já entre em efeito de parágrafo, continuando essa... Eu acho baboseirazinha, mas você precisa saber que ferramenta é que ferramenta, ok? Basicamente, nas perguntas de prova, você vai ser questionado pelos botões, basicamente. Exceto no Writer, que pode haver uma pergunta ou outra sobre menus. E aí, nós vamos também saber como mexer com os menus, ok? A gente se vê. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.